E na turma do Bate-Bola agora chega o Samuel Venâncio, informações do Cruzeiro. Vamos lá, Emanuel. Boa noite, boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola. 6 e 15, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia, o Cruzeiro que voltou aos treinamentos nesta segunda-feira e novos testes de Covid-19 devem ser feitos na quarta-feira. Toda semana, como disse aqui na Itatiaia, o doutor Daniel Manfeld, que é o supervisor, superintendente médico do Cruzeiro, vem fazendo este controle, os três casos já confirmados, os jogadores se recuperando muito bem, o zagueiro Léo, o atacante Vinícius Popó e o volante Jean, mas ainda sem data para o retorno às atividades. Eles ainda precisam fazer novos testes, né? Dando negativo, se espera mais um tempo para o teste se repetir e por enquanto os três então seguem afastados da atividade. Hoje mais cedo a gente até ouviu o técnico Enderson Moreira, o pessoal do Cruzeiro, do YouTube oficial, registrou as palavras do comandante Enderson e ele falando sobre a felicidade que ele está neste momento com a entrega dos jogadores, claro que ainda não foi possível dar trabalho tático, apenas treino físico, alguns trabalhos de finalização, trabalhos de força e aos poucos o Enderson também, ele vai conhecendo o elenco, disse que a ideia até batendo com o que falou o Sérgio Santos Rodrigues, presidente aqui na Itatiaia, ter um elenco enxuto, reduzindo ainda mais a folha salarial e por isso o Cruzeiro na semana passada anunciou as saídas do Robinho e do Edilson e estuda outras situações. Mas claro que em meio a isso o Cruzeiro também vai trabalhar, já vinha com o conselho gestor e dar sequência agora com o Sérgio Santos Rodrigues, buscar os reforços que o Enderson Moreira quer. E se já precisava de um lateral, agora é que precisa mais ainda, né? No elenco não tem lateral de ofício, tinha o Edilson que saiu, o Valdir desceu para o time sub-20 e aí vai ter que improvisar. Por exemplo, se começasse amanhã o campeonato, se tivesse jogo, teria que improvisar. Mas por isso o Cruzeiro vai ao mercado, já tinha a situação do Daniel Guedes e deve consultar outro nome para reforçar. E em meio a isso, trouxemos até na semana passada, na sexta, a palavra do Sérgio Santos Rodrigues sobre Lucas Romero. É impressionante o carinho do torcedor do Cruzeiro pelo Lucas Romero. E a situação é a seguinte, o Cruzeiro, claro que tem um sonho, poderia atender aí a um desejo do torcedor de ter o Lucas Romero de volta. Mas como disse o Sérgio Santos aqui na Itatiaia, tudo com o pé no chão. O Independente de Avejaneda, ele passa por um momento terrível. Vários jogadores até assinaram um documento cobrando dívidas de salários. O Romero mesmo, ele tem aí uns quatro meses que não recebe grana no time de Avejaneda. Só que não é simples uma saída. Ele não deve forçar uma saída do clube argentino. Até acompanhava mais cedo no Diário Olé. E aí, alguns dirigentes querem colocar entre outros atletas o Romero também à venda, outros não. E num primeiro momento, o atleta também não vai manifestar o desejo de deixar o clube com quem ele foi negociado na metade do ano passado. E para liberar o Romero, o Independente que investiu quase 5 milhões de dólares, ele liberou aí uma dívida do Cruzeiro com o Pizano, dívida antiga, 600, 700 mil dólares. Pagou ao Cruzeiro na casa de 2 milhões de dólares e pagou ao Vélez na casa de 2 milhões de dólares. Então, não vai simplesmente liberar o atleta, que é um ativo do clube, por mais que tenha vivido, né, e está vivendo esta grave crise financeira. Então, Cruzeiro Monitor, claro que sem fazer nenhuma loucura, se tivesse um parceiro para investir, só que o Lucas Romero também, já está com os seus 26 anos. Então, não é uma situação fácil. Repito, Cruzeiro, tem interesse, mas daí a se concretizar para uma negociação, para se fazer uma proposta, tem um caminho muito longo ainda para ser seguido. 6 e 20, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então, compre direto da Nova Sapra. O presidente Sérgio Santos Rodrigues falou que quer, nesta semana, colocar a folha salarial em dia. A parte administrativa ok, duas folhas aí do elenco, uma que venceu agora no quinto dia útil do mês de junho, Emanuel Carneiro. E será amanhã o julgamento do recurso do Cruzeiro contra o Palmeiras no Tribunal Pleno. É o processo de número 27 de 2020 e será julgado a partir das 14 horas por videoconferência e traz uma certa preocupação ao departamento jurídico do Cruzeiro. Até porque as cenas que foram mostradas para todo o Brasil são pesadas e o time mineiro já escapou aí de condições piores nos jogos contra o Atlético e o CSA. Recapitulando, o Cruzeiro tem dois jogos para pagar de portões fechados quando retornar o público aos estádios no Campeonato Brasileiro, seja este ano ou no ano que vem, na pior das hipóteses. Conosco aqui no Rio, o doutor Teutônio Chemon, advogado do Cruzeiro, falando deste julgamento de amanhã. Boa noite, doutor Teutônio. Boa noite, Wellington, ouvinte da Rádio Tatiaia. O julgamento de amanhã dos três jogos em que o Cruzeiro foi apenado com uma perda de mano de campo, talvez esse seja o mais complicado, por conta, enfim, das imagens horrorosas que foram protagonizadas naquela ocasião. Agora, eu confio nos parâmetros que o Pleno utilizou para reduzir o número de partidas nos dois últimos julgamentos. O julgamento de amanhã também, no 213, ou seja, os fatos foram iguais aos ocorridos nas partidas contra Atlético Mineiro e CSA. Então, nós estamos confiantes que o Pleno, utilizando os mesmos parâmetros, reduza a pena aplicada de três partidas para somente uma. Temos que rever lá na hora porque é um caso bastante complicado. Aí, o doutor Teutônio chamou ao advogado do Cruzeiro, estudando a defesa e confiante, né, que pode reduzir a punição. Agora, repito, as imagens são pesadas e não favorecem o Cruzeiro em momento algum. Vamos ver como se sai o advogado do Cruzeiro nesta videoconferência amanhã. Tomara que o Cruzeiro não seja punido, como foi na comissão disciplinar, quando pegou três jogos de suspensão. Para muitos até, deveria ter pego uma punição mais pesada. Agora, o jurídico trabalha para a redução desta punição aqui no Pleno do SDJD.